Fala rapaziada, como que vocês estão? Começando mais um vídeo aí na TV O Verde, né, pra vocês. Deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal pra ajudar aí o canal aí que tá passando por alguns momentos difíceis, né. Então vou pedir pra você deixar o like, ativar o sino, se inscrever no canal, beleza? E vamos aqui pra duas informações, né, duas notícias aqui. A primeira é sobre o Wendel, né, o Wendel que joga lá no Zenit, segundo o Paulo Massini, né, que todo mundo conhece, é um jornalista palmeirense. O Paulo Massini falou em live, né, que o Palmeiras fez uma proposta de 10 milhões de euros, que vale mais ou menos 54 milhões de reais, ao Zenit pelo jogador Wendel, né. Até o momento, né, até o momento que a gente tá falando aqui, a proposta ainda não foi aceita, tá. E eu acho difícil também ser aceita, né, porque o Palmeiras é tudo mais difícil, né. Até o momento a proposta não foi aceita e o jogador Wendel, ele tá aqui no Brasil resolvendo alguns problemas aí particulares. E o Palmeiras tem a concorrência de Corinthians, né, dizem que o Corinthians, o Flamengo e o Galatasaray também estão na briga aí pra levar esse jogador. Vamos aguardar, será que a diretoria do Palmeiras acordou? A notícia é que a gente vai ter que ficar bem ligado, né, porque nas últimas semanas já foi falado muito disso. É sobre o time lá do Al-Ace, Al-Ace, que tá lá atrás do zagueiro, nosso capitão Gustavo Gomes, né. O Al-Ace preparou uma oferta agora, né, a primeira foi recusada, agora o Al-Ace preparou uma oferta de 15 milhões de dólares, 72 milhões de reais, é muito dinheiro, pelo Gustavo Gomes, né. O Palmeiras tem a ideia de manter o jogador, né, o Palmeiras não quer liberar o jogador, já recusou outras propostas e eles vieram com tudo, né. Eles vêm com muito dinheiro, eles têm muita grana, então vai ser difícil aí, tomara que o Palmeiras consiga segurar o Gomes, né, mano. Porque é um pilar aí do time, né, eu não imagino o Palmeiras hoje em dia sem o Gomes, né, tem que jogar Murilo e Luan. Os dois são bons, mas perder o Gomes seria horrível, né, seria horrível. O Palmeiras já não traz, né, o Mina tá aí dando sopa e o Palmeiras não tá nem aí, né, o Palmeiras no mercado tá brisando, né. Falar o português, claro, o Palmeiras tá brisando, então tomara aí que o Palmeiras consiga manter o Gomes. E esse Wendel aí eu não conheço, não sei se o futebol dele é bom, né, não sei se é um cara pra chegar e jogar. Vou pesquisar aqui, vou ver aqueles famosos melhores momentos pra ver. Então deixa o seu like aí, comenta aí o que você acha sobre esse Wendel, sobre essas propostas recorrentes ao Gustavo Gomes. Beleza? Grande abraço pra todo mundo, valeu! E fica de olho aí nas nossas lives também, hoje tem live aqui na TV ao Verde. Grande abraço pra vocês, valeu!